E a Câmara de Vereadores de Curitiba se dispõe a abrir duas CPIs para investigar ambas situações. Uma, a Caixa Preta do Transporte. Para muitos, há uma máfia numa relação que não é republicana entre empresários do ônibus e Poder Executivo Municipal. Precisa apurar e investigar os 400 milhões de reais destinados ao setor durante a pandemia e um aumento absolutamente imoral e injustificável de 22% na tarifa, o que foi feito em meio ao carnaval com a população distraída. Então tem objeto próprio para investigar a questão da URBIS, tem fato determinado. Como tem fato determinado, mais do que determinado, se alguém estiver passando pela linha verde agora pode fazer o relato aqui. Tem fato mais do que determinado de uma avenida que simplesmente não é concluída, em que se já gastou dinheiro demais, que dava para construir duas linhas verdes e a gente não conclui a obra. E os pedidos de CPI foram protocolados. Tão logo os pedidos foram postos no sistema da Câmara Municipal, eu assinei os dois, imediatamente. A minha assinatura está lá, nos dois pedidos de CPI. CPI da URBIS, do Transporte Coletivo, e CPI da Linha Verde. Curiosamente, são necessárias 13 assinaturas, um terço do total de vereadores. Curitiba tem 38 vereadores, precisam, são necessárias 13 assinaturas. Curiosamente, nas duas CPIs, são 10 assinantes, 10 vereadores. 10 de 38. Até mesmo, vereadores que se elegeram com o discurso da fiscalização, não assinam. Não assinam a CPI. Não querem investigar. Pergunto ao governo, que não tem nenhum vereador da base que assinou. Pergunto ao governo. Que medo é esse da investigação? Medo do quê? Qual o problema de se investigar a URBIS e o Sistema de Transporte Coletivo? Mais ainda, qual o problema de investigar uma obra? De se fiscalizar uma obra? Que temor é esse? Por que este temblar las piernas? Essa tremedeira de medo e pânico de uma investigação? É uma obra pública, paga com dinheiro público, realizada pelo poder público? Qual o problema de uma investigação de uma CPI numa obra? E outra, sistema de transporte coletivo, que atinge milhões de pessoas em toda a região metropolitana. Por que o desespero que circula entre os governistas de não assinarem de jeito nenhum a CPI? E outra, por que a amarelada daqueles que se dizem independentes? E na hora que vamos mostrar a independência, então, e investigar? Aí o discurso é, estamos pensando. O que precisa pensar sobre uma investigação, sobre uma apuração, sobre uma fiscalização? Eu, por uma questão de respeito a todos que assinam, eu vou falar o nome dos 10 que assinaram as duas CPIs. Assinaram as duas CPIs. Flávia Franciscini, do PSL. Carol D'Artora, do PT. Dalton Borba, do PDT. Eu, Denian Couto. Marcos Vieira, do PDT. Maria Letícia, do Partido Verde. Noêmia Rocha, do MDB. Marcos Vieira, do PDT.